O que destino cruel, amarga, mas que féu é triste meu viver É demais o meu pena e não posso negar que a culpada é você Meu coração coitadinho que viajou abaixinho Sufocado na dor, não posso compreender que apesar de tudo ele ama você Vem amor, aliviar esse meu sofrer, meu coração precisa do seu pra viver Vem amor, aliviar esse meu sofrer, meu coração precisa do seu pra viver Oh que destino cruel, amarga, mas que féu é triste meu viver É demais o meu pena e não posso negar que a culpada é você Meu coração coitadinho que viajou abaixinho Sufocado na dor, não posso compreender que apesar de tudo ele ama você Vem amor, aliviar esse meu sofrer, meu coração precisa do seu pra viver Vem amor, aliviar esse meu sofrer, meu coração precisa do seu pra viver Vem amor, aliviar esse meu sofrer, meu coração precisa do seu pra viver